O Procon Cuiabá lançou a campanha educativa Compra Justa, Natal Feliz. O órgão de defesa do consumidor ainda está disponibilizando um novo meio para se formalizar possíveis denúncias. Fim de ano, festas e na conta o décimo terceiro, ou seja, é hora de gastar o dinheiro com presentes. Comprou bastante, pouco? Pouquinho, eu deixo para mais Natal. Já comprei roupa para as crianças já. Sim, estou comprando, sim, porque eu vou viajar e tenho que levar lembrancinha para toda a família. Mas o agrado pode trazer algumas dores de cabeça, no caso de troca ou defeito. Peço sempre, até para quem gosta de falar, não ter prejuízo depois, quer dizer, a gente na empolgação, no final do ano, muitas vezes toma prejuízo. A hora que eu estou lá pagando, estou perguntando se pode trocar depois, entendeu? Mas se você tem alguma dúvida, o Procon da Capital está com uma campanha para orientar sobre os direitos dos consumidores. E para aqueles que não podem vir à sede do órgão na rua Joaquim Murtinho, basta baixar o aplicativo Procon Cuiabá no celular. Além de fazer a denúncia, pode também acessar o Código de Defesa do Consumidor online. O nosso novo aplicativo, que a pessoa, o nosso consumidor, possa fazer reclamação de que maneira ela tira foto do produto ou de algumas situações que ela acha necessário fazer a denúncia, automaticamente chega para nós já com endereço e localização para que nós possamos mandar os nossos fiscais para fazer a averiguação do fato.